bom dia meu amor, bom dia vida, eu vou alingar você, vai comprar o que vida? eu vou comprar um pãozinho amor, estou inchando amor, tanto comer pão, você acha? não inchar não vida, você está ganhando peso, ah ganhando peso né amor? é, ganhando peso, é quando você é maltratado, come o que não deve, sua alimentação é errada verdade viu, tá vendo ai, gente estou apaixonado viu, eu também, e ai, quem ganha nessa briga? quem ganha nessa briga? ta empate? não vida, alguém aqui ama mais, eu digo é eu, o que vocês acham, quem aqui ama mais aqui, ela ou eu, o povo vai dizer, claro que é eu né, ai vai dar briga né, ai vai dar briga né, é claro né, gente, ninguém conhece o coração de ninguém, é muito lindo, Elisângela, Elisângela, no bajula de banhão, é muito carinho, eu sempre bajulei esse trem, vai ajudar demais, vai dar trabalho no dia, ai gente, a sogrinha ta fazendo um pãozinho pra mim ai, com manteiga, e pra mim né, pra ele né, porque eu perdi o lugar né, perdeu o lugar, vamos, perdeu, olha Elisângela, perdeu o lugar mesmo, mas eu olha, olha a mentira, ele come dois pães, olha, tem só dois pães aqui ó tá com ciúme, tá com ciúme, é bebê, não é ciúme não, com a mãozinha é sua, é toda sua, eu acho que não, você tá roubando minha mãe, tô nada, tô não bebê, ah você se sente tão pequeno, em um vale escuro e frio, o seu gemido dói na alma, e traz na pele um arrepio, você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargou, porque a dor é incessante, aonde o grande pisa no pequeno, o seu está ferindo ou se está matando, aonde a escada do sucesso é tão alta que os negrãos se sobem escalando, mas é nessa terra de gigante dentro do... você viu ai gente, que voz maravilhosa, é a cantora aqui da cá meu Deus do céu, Jesus que abençoe essa minha mulher viu Jesus amado, como não amar, como de minha amiga Paulinha, como não amar, é muita melodia tô babando aqui, babando, eu tô tomando café Jesus amado 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 Olha você, é linda, viu? Sério, vida? Você ainda vim embora Gostoso Se inscreva no canal